Agora, Guto Mello, olha quem tá aqui do nosso lado, nosso parceiro de emissora. Ai, que delícia ter você aqui no palco, tá feliz, conta. Tô feliz demais, eu acho que cada um, depois que a Cariuxa e o Lucas falaram, não tem muito o que eu dizer. Mas eu vejo vocês aqui, tem muitos pais com filhos, mães com os filhos. Eu acho que a minha mensagem apenas é isso, valoriza seus pais, suas mães, o amor de familiar é muito importante. Então, acho que como jovem, acho que como jovem a gente tem que olhar também e valorizar quem tá ali com a gente, quem faz de tudo por nós. Então, é só, acho que essa é a minha mensagem no dia mesmo. Obrigado. Parabéns, honra a pai e mãe, gente. Agora o João saiu do sábado e foi pro domingo, né? É um lugar que você gosta, acho que o domingo é bem familiar pra você. Eu acho que sim, eu acho que vem com uma responsabilidade muito grande, mas de novo, eu acho que acima de qualquer coisa, dizer, ser muito grato aos meus pais e acho que o orgulho em casa, eu acredito que vocês também têm. Então, é uma felicidade muito grande. E parabéns, com certeza você tá representando um dos maiores mandamentos de Deus aqui, que é honrar pai e mãe. E isso você faz com maestria. Então, parabéns por esse prêmio, você é mais que merecedor. E muito obrigada pelo convite ao seu programa. Eu amei comparecer e pode me chamar quantas vezes quiser. J.K., você é especial, uma pessoa que vem com muito carinho, muito talento. E quando alguém disser pra você que você não tem, eu acho que é uma coisa que vai no teu coração. Pode ter certeza que você tem muito talento e obrigado, tá bom? Amém, obrigada. Obrigada.